O Grupo Barroso celebrou neste domingo, dia 24 de setembro, o aniversário de 17 anos da Barroso Autoescola. Empreendimento referência no sertão paraibano, que se orgulha de oferecer a melhor estrutura técnica de aprendizado da região. O empresário Otacílio Ribeiro, mais conhecido como Siloca, e sua filha, Linária Barroso, destacam a trajetória da Barroso Autoescola. 17 anos da Barroso Autoescola. Queremos agradecer as pessoas que a gente, nesses 17 anos, tem sido contribuído para a cidade de Caiazeiras, para a região e também as pessoas que vêm aqui à nossa empresa. Então quero agradecer aos colaboradores, as pessoas que nos ajudaram a chegar aqui nesses 17 anos e esperar mais 17, mais 17 que aconteça com os netos, com os filhos daqui para frente. Eu só quero dizer a você, gratidão é uma coisa que eu tenho e eu quero agradecer as pessoas que nos ajudaram a chegar até os 17 anos. Muito obrigado a todos vocês, parabéns para mim, parabéns para a Autoescola e parabéns para o povo de Caiazeira que tem a Barroso Autoescola. Olá pessoal, é uma grande satisfação estarmos aqui hoje comemorando os nossos 17 anos de Barroso Autoescola. Nós somos família Barroso, estamos aqui com muita gratidão a Deus, primeiramente, e aos nossos clientes que fazem essa família, essa Autoescola, esse grupo Barroso. Então, muita gratidão a todos e você que ainda não veio para a Barroso Autoescola, vem para Barroso, vem ser Barroso. Moisés Barroso, primeiro instrutor da Autoescola, destaca o pioneirismo da Barroso Autoescola. O grupo Barroso, que começou há 17 anos com a Autoescola, hoje é um sucesso, sucesso em Cajazeiras, na Paraíba e no Brasil, porque tem tido no seu corpo de funcionários, pessoas capacitadas, formadas, salas de aula climatizadas, veículos novos de primeira linha. Então, é um grupo que tem a lá crescer. O vereador Alisson Voz e Violão parabeniza o grupo Barroso pelo sucesso ao longo dos anos. Agradecer o convite, o carinho, a oportunidade de estar aqui comemorando os 17 anos da família Barroso, da Autoescola Barroso, onde parabenizamos o querido amigo empresário Siluca Barroso pela idealização, realização desse sonho. Na verdade, a família Barroso são desbravadores de sonho. Então, aqui o nosso carinho, nosso respeito, admiração e reconhecimento a toda a família Barroso, em nome desse amigo, irmão camarada Siluca Barroso. Parabéns!